Dormi com o Yuri, viu? Ô mamão! Ô cabrito! Rolê tá russa, vai cair isso, pô. Deus é justo. Vou dar um rolê, tá? Oxi! Vai dar um rolê? Prada ali na frente, Prada. Prada aqui, ó. Tá bom, né? Bom rolê, né? Tchau. A última vez que minha namorada disse que ia dar um rolê nunca mais eu vi lá. E esse aqui, pra não alugar? Ô Gélio, tu não fica bem de óculos não, já. Esse aí eu tenho, não cabe, né? Ei, seu namorado ficou lá na Griga. Eu vou ali, Val, cadê? Postei a foto no Instagram e ela disse, eu vou ali. Nunca mais. Deixou um milhão de ceguinho, cara. Nunca mais. Que isso, cara? É bom, o ceguinho é deslegante. Sempre o Gélio, né? Sempre, né? Sempre, né? Não tem como. Deixa eu limpar essa. Nossa, eu meti nessa. Eu duvido se escovou o seu agora. Tu não escovou o seu. Eu escovei o seu, não. Juro pro teu, quando eu cheguei lá em casa, escovei o tente. Por que você não tem esse bagulho aqui? Ele hoje tá de Marco, ó. Cabrindo veio de Marco hoje. E cadê o negócio daqui? Tá dentro, amiguinho. Eu veio de Marco. Ô Marco, você tá diferente, Marco? Tô diferente. 2.0. Cadê, Rabir? Tem esse Weezy, compra lá? Tem um, carrega teu bolhado. Compre esse Weezy lá? Que Weezy? O Weezy? Não é o Weezy? Como que é o nome? Acho que é Ito. É o Ito. É como? É Ito. Não é Ito. Não é Ito, é o Weezy. O Weezy. Ito. Uzi. Ito, 370. Uzi. Você comprou lá? Comprei aqui. Dá horas aí. Ele tá invejando o seu tênis. Tá invejando o seu tênis. É falso. A inveja do seu tênis. Parai, então seu tênis é feio, velho. Não pode nem te elogiar. Tá todo invejando. Aí quer falar o... Ô João. Já separei quatro kits aqui. Você já tem essa, você já tem essa, já tem... Mas, chefe, junta pra ele conjunto, porque ele não sabe. Aqui conjunto, ó. Aqui, ó. Uma, duas. Só usa conjunto. Não sabe se vestir aí ou se conjunto. Isso aqui. É mais fácil, só comprar igual. Vai ficar legal, ó. Com qual dos dois? Pode ser com esse aqui, mas... Boa, aí, ó. Rapaz, não. Esse aqui você já tem... Pega só uma camisa fluorescente. Esse aqui eu já tenho. Essa aqui você já... Acho que é aqui. Então pega esse aqui. Viado, eu comprei uma dessa desse estilo. Esse com esse. Esse aqui ele separou. Vai uma fluorescente pra gente chegar assim. Esse aqui ele separou. Vai parecer um vagalume. Cabelo... Cabelo... Nevado. Ó, da hora esse aqui também, ó. Esse daqui combina com o quê? Com essa azul. Esse aqui com essa azul, ó. Com essa azul. Pronto, já aqui já tô aberto já, pai. Pra não gastar o mundo. Pra não gastar o mundo. Aqui, ó. Ei, o laranjinha. Laranjinha combina com tudo. Mano, já peguei, pai. Vai pegar esse daqui? Eu peguei esse. Esse e esse. Caralho, pega essa... Não, não, não. Pega dois desse não, mano. Pega dois desse não. Tem outros não. Pega um outro short, mas... Tem preto não, pega coisa preta, cara. Aqui, ó. Não, tem aqui a maneira. Tem uma maneira aqui, preta. E tem short da preta? Deixa eu ver. Tem esse aqui. Ah, não. Esse short não é bonito não. Pega tudo preto. Não pode ser nada sem short. Tem combinando. E a cueca? Não tem cueca. E a pombo tá preocupado... Jério tá preocupado com a pomba do boca. Lógico, tá. Esse negócio aí sai sem cueca andando pro lado, assim, pro outro. Caralho, essa aqui. Ei, esse casaco... Jão, segura a pomba. Cadê ele? Segura. Filha da puta. Oi, você viu que ele foi na maldade? Tá na maldade, ó. Calma. Abre o topo. Calma, meu chão. Segura o... Você é maluco? Olha o bagulho, você é na loja. Olha, diz, rica. Olha, essas coisas... Essas coisas, pô. Caralho. Vai pra loja cara e fica assim. Vai, vai, vai. Vai no corredor, gente. Vai, vai, vai. Vai no corredor, vai no corredor, vai no corredor. Vai, vai, vai. Filma, filma, filma. Vai, vai, vai. Vai, 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 boca. Vai lá no final. Vai, vai, vai. Filma, filma, filma. Fica na criança, criança. Filma, 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 filma. Filma, filma, filma. Você viu a cara do cara de fora? Não, a gente ia ter levado a bola pra casa. Olha aí. Vai pra neve. Ah, o cabrinho. Fala. Negura aqui que eu vou dar um mijão. Vou dar um mijão. Isso aqui é pra neve, né? Isso aqui? Ah, mano, não segura muito neve, não. Mandar de moto, tá aí, braço. Pra secar de moto. É verdade, é airbags daqui. Oh, o grande. Oh, subarce. Cara, o cara é forte, eu não vou nem brincar. O celular tá comigo, senhor. Não, não, deixa eu ir. Vamos já. Ele não vai desconfiar. Vou colocar o iPhone e despegar as coisas. Oh, quase ele peguei. Eu peguei o meu celular, velho. Como? Tá com você, Josiu? Não. Só tô com o da live e o meu. Aí, ó, essa preta aí, ó. Isso aqui. Corta. Isso aqui, ó. Aí dá pra ficar legal com o preto. Você viu o meu celular? Não, irmão. Não, só se tá aqui por baixo. Isso aqui, ó. Foi. Três kits. Um, dois, três, quatro. Tem até mais. Tem cinco kits aí. Então aqui tá de boa, João? De boa. Pode botar ali no caixa, pai. E o tênis? Tênis eu já tenho. Vem. Manda vir o Air Force, fala coisa. Rapaz. Manda o Toto pegar no barra shopping. Air Force cenzinho, pô. Senhor, eu quero que eu dei meu celular seis minutos, tá, rapaziada? Por que eu não posso te gravar? Hã? Por que eu não posso te gravar? Pode gravar, pô. Olha lá, o chat falou, não, 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 não vi, ó. Não, 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 não. Fiquei com o celular, pô. Grava um pouco. Só gravar. Altão. Só faltou esse short lá com aquela camisa verde. Mas combina, pai? Claro, combina, pai. Então você separou, cara. Pode botar. Eu quero saber cadê meu celular. É possível que me roubaram, não. Por que o chat tá só emote? Cada mão vai ter como, pô. É emote ou não. Cada mão vai ter como? É empolgado. Por que tu só botou apenas pra emote? Perfume que você tá sem. Ah, não. Rouba do Gério, do Mau Mau. Esse daqui é da hora, hein, Jô? Eu vou comprar os caras lá, quando estiverem lá, vem. Mãe, vou comprar cueca, cueca, cueca. Não, tem que pegar. Por que tu só botou pra emote? Vou comprar, vou comprar cuequinha. Por que tu só botou pra emote? Cuequinha, tipo calcinha pra tu. Cueca, box ou aquela gilipé? Box. Gilipé, é do meu tamanho. Não, é mentira dele. Eu quero do meu tamanho, pai. Pê é da minha mão. É, mas a pomba é grande, pai. Médio, médio? Não, mãe. A pomba não muda nada, não. Aí tá escraio. É, porque é, normalmente vai ficar dormindo. Não sei, é contigo aí. Dormindo? O que fica agora? Olha, olha o shortzão aqui. Eu já tenho esse short. Tem assim, todo marinho, tem assim. Qual você fica mais chamativo? Isso aqui é legal que tem detalhezinho, tá vendo? Tem laranja, tem branca. Mas é box, né? Box, box. Eu quero esse, pode botar lá, pai. Rapaz. Oi. Dá linho, será? Dá, não. Dá, não? Dá, linho. Bota aí. Você é médio, pô. Eu peguei o médio. Peguei o médio, eu peguei o médio. Dá, dá. Peguei o médio. Se não tá, vai ficar caindo. Ô, bota ali o crédito, viu, pai? Abrito. Marca de marco. Segura a câmera, marca. Marca? Ô, Robicone. Doi ponto zero. Marca de marco. Fica atento e escuta as conversas. Que o chat falou que lá na festa, você tava assim com a câmera. Os caras conversando aqui e você filmando pra lá. Pra cá. O chat falou isso aí. Opa, tá falando uma coisa aí? É. Oi, vou falar uma coisa também, sim. Diana, tá na sua mão, você lá? Ah. Fodeu. Tu vai pra onde? Vá se ligando aqui. Vou pra Bahia, velho. Não, só esse aqui. Tá suando. Respira na mão de Deus. Tá ligando agora, Fico. Cadê? Segura na mão de Deus. Ô, tu vai não vai escaporar aí não, pô, cara? Vamos levar isso aí, não? Ele deve ter caído aí fora. E aí, que se analisa assim, tá? Ali, da boita ali. Onde? O chefe, ele já tem todos, né? Chefe, ele tem a loja toda, só que ele perde. Ele fica deixando em um canto ou outro. Ah, ele vai esquecer. Não, tem que chegar lá no canto, tá? Vocês cariavam aí? Vocês cariavam? Opa, não, 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 não. Não, 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 não. Tá bonita. Conta pra ele? Ah, não. Cara, tu tem muito chineiro enfiado, ó. Tu já tem essa daí, é? Aqui, é. Então pega... Ô! Tu vai carnaval como? Carnaval. Comina, mano, comina, pô. Esse já tem um, pra que esse que é outro? Só esse. Então, vai com esse, compra uma vai antes. Esse aqui não é bonitão. É, mas pra que você vai pegar um chineiro desse, você já tem? Ô, já tá falando pra tu pegar mais um. Ô, preto. É isso mesmo, tropa? Ô, com esse que é aquele chineiro? Opa, obrigado. Qual? Esse aqui? Entendeu? Deixa eu ver. Esse aqui é aquele chineiro? Se for... Esse aqui mesmo? Se for mais de... Oi, esse aqui. Esse aqui é aquele chineiro doido, né? Deixa eu ver lá pra você. Ah, mas é que tá sem, mas eu já vejo o Bipo lá e já vejo pra você ver. Deixa eu ver lá. Ei, já acabou de comprar. Já? Comprou já. Não é nada. Cadê? Você nem olhou uma loja, não é possível. Um bom café. Eu fui até o final e fui até o final também. Não vou chegar no chineiro. Caralho, até tu, pô. Que até tá rindo namorando. Opa, um monte. Ai, vai comprar essa bola? Não, é que a gente fica zoando lá na casa? Não, é que quem comprou isso daqui ganha bola de brinde. É? Promoção do carnaval. Ele falou? Nem f***. Carnaval, maluco! Não é possível. Aqui não é só assim. É impossível ter feito isso. É impossível ter feito isso. Eu comprei tudo aqui. Eu comprei tudo aqui. Tu vai? Eu peguei no celular. Eu peguei no celular. Não, eu vou que eu compro os tênis bravos e não trazem nada. Lá fora, não trazem nada. O que é que eu comprei? Queria dele? Sumiu. Calma a sua mão. Não, eu sou a mão. Guiado, compram também um portador de rua. Ou uma maquita. Sabe que eu vou para... Não! Eu vou ali na barbearia agora e é... Manicure, rapaz. Barbearia, eu me gosto. Tu vai para a barbearia ou eu espalha? Oxe o Alec disse que lá tem manicure, pai. Eu vou fazer tudo na barbearia. Quer defilação? Não. Não, a gente não vai nem falar também. Sabe aí, Filaba. Oi. 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 E aí, Marco? E aí, Marco? Cadê meu celular? Esse aqui combina muito, velho. Eu vou comprar outra. Vê esse aqui em frente, velho. Se não comprou mesmo nada, dá. Não, não gostei de nada. Vou comprar em vão. Quero só. Essa aí, Braba. Para todos deste mundo. E tu não vai comprar nada? O que você acha que eu devo comprar? Ah, o Marco tá chegando com todas as coisas. Tô cheio de roupa, pô. Tô duro, tô duro, tô duro. Tô duro. Cadê? Você não foi na Gucci, não? Por quê? Eu quero salto, eu quero salto. Ah, você tá furando salto. Michael Kors tem salto bom. Já vi minha mãe comprando lá. Você nem entrou lá. Pode entrar, pô. Mas é porque eu não gosto dessa marca. Prada. Pode ir na Prada. Já pediu pra ver? Salto na Prada. Se eu falo uma loja, você tem que ir lá comprar alguma coisa. Aí, ó. Salto, Brabo. Ali, ó. Vale entre os três. Vamos assim, então? Eu falo e você compra. Eu falo a loja e você que compra. Como ele fica jogando. Ah, eu vou brincar. Eu quero mulher de gafá. Então, Rolex. Vamos lá. Caralho. Vamos fazer assim, ó. A gente pega o cartão de cada um. E eu vou querer escolher uma coisa. Você escolhe uma coisa e eles escolhem uma coisa. O cartão de cada um? Por que todo mundo tem que rodar nisso? Caralho. Caralho. Que brincadeira é essa? Não gostei, não. Logo nesse shopping. Vamos no Marte Shopping. O Marte Shopping tu é essa? Eu sou carioca, irmão. Eu sou carioca, irmão. Eu sou carioca, irmão. O Marte Shopping tem como te conhecer. Amém? Eu duvido. Agora pronto. Agora pronto. Agora pronto. Agora pronto. Bora comprar lá pra você. Ô, só pede pra ele um tempo pra eu vir aqui. Não pode filmar nessas lojas chiques. É bom? Mostrar pra ele... É cheio de mimimi aqui, né? Eu tô com o seu nome, cara. É? O que? Deve dizer. Desafio, mano. Tô rico não, mano. Tô rico não. Tô rico não. Tô rico não. Olá, tudo bem? Oi, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Tu comprou seu Rolex aqui? É. Oi? Tudo bem? Tudo bem, Matheus? Tudo bem, John? De boa? Ele tá. Ele tá. Pode guardar ali? É, pode guardar aqui. Aí, John. Esse aí tu tem, né? Não, tem que comprar um Rolex, na verdade. Eu não comprei nenhum. Tá vendo? É. Que isso? Aqui pega a internet, moça? Pega. Esse quartinho chique. Aqui, essa sala VIP que só tem aqui, tá? Olha. Aí fica fechado aqui. Aí ele aí, ó. É, no Brasil nunca... Tem esse espaço. E aí, meu mano? Tá vendo? De boa? Tranquilo? Suave? Ô, preciso trazer meu... meu relógio aqui, pô. Saiu um pininho dele. Pode entrar. Pode trazer, mano. Saiu o pininho dele. Por isso que ele falou com você. Eu preciso trazer. Ele quer que você tenha cliente dele também. Qual... Qual relógio? Mano, eu peguei um bustão. Cheio de... Qual? Aqui, ó. Deixa eu mostrar. Day-Date. Um bustão, mano. E aí, John? Tá bem? Tava no sul, né? Tem um outro. Aí, os caras com... Aí, sabe quem vende o Rolex do Matoê? É o mano. Esquece. Já é no mundo do Brasil. Fuma maconha também? Não. Só com uma coisa. Carai, cadê a foto? Vou pedir um bobozinho pra não mandar. Vocês aceitam uma água? Um café? Esse aqui também tem na polícia. Tô de boa, mano. Obrigado. Tô modificado. O que tu precisa fazer? Dente, Justin. Aí, eu tenho que... Tá com o... Pinuzinho, isso aí. Tá? Traz aqui. A gente se vai ter espina aqui. Pra mim. Sabe aqui? Entendeu? É o pinho que tá... Não, não, não. Tipo... Não tem certeza... Esse... Passa aqui. Como não? Pessoal tá aqui todo mundo. Sim, sim. Sem ter muitas faltas. Ele falou pro dono da Rolex. Que o bagulho é todo modificado. Com mais elo, né? Que dono da Rolex, mano? Sim. Acho que ele tava em São Paulo. Então, mas no... No elo vai... Vai ter o parafuso pra eu tirar, entendeu? Não tem nenhum parafuso aí. No seu elo vai parafuso? Pode pedir, como é que dá. Pra você usar agora, não tem. Vai chegar lá, sei lá. Um mês. Um mês. Um mês. Um mês. Um mês. É pequenininho, pô. Esse aqui também já ficou sob. Tudo é uma loucura na Rolex, a facta. O Rolex não libera nada tipo assim. Parafuso extra, nada extra. Porque o mercado paralelo, o mercado é muito... E aí, tem algum aí? Tem algum? Tem algum? O que foi pra ele? Certo. Ele é emocionado, ele é emocionado. Não, 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 não. Vamos embora, vamos embora. Com o colega, esse tem muito dinheiro com... Queria ver só pra estudo. Vou passar o contato pra ele. Beleza, sim. Andam dizendo que o tu é o demônio Agora, olha lá Olha os homens ali, o paparazzi ali, ó Tirando foto, paparazzi tirando foto do Boca Valeu, chefe Tirou foto do Boca, o homem Aí, ó Botou até o celulazinho, ó Dá atenção aí com o amigo O paparazzi do Rio de Janeiro, esqueça Quer que eu tire com a sua câmera ou me preste a câmera que eu tire aí? IHD mesmo É igual falar assim, deixa eu andando com a Ferrari aí Deixa eu deixar assim de boletão Deixa Falei, meu pai Não, mas tu sabe que eu sou do Tóquio Oxi, viado, tive que avisar mesmo aí que eu passei ali o cartão Só pra ela não pensar que foi roubada, né? Quanto que deu ali? Deu seis e quinhentos Nossa Olha a Felipe Play aí, ó De boys? Olha a Felipe Play aí, ó Só de boys Eu vou de Felipe Play Ok, pra onde agora? Pra casa Eu já fui Mara vai comprar mais uma coisa Não Não Partiu? Partiu, geral? Bora Pra cá Ô, Boca vai colocar o cabelo lá ou ele vai lá pro Alex? O Boca vai com você? Vai com nós lá na casa Ele vai lá ver a casa e tal Primeiro passo Vai chegar na casa já cagando Que deselegança, mano Não, não vai não, velho Caralho Não, não, não Não, não Mas não vai comandar ninguém Não, lógico que vai, velho Tu não vai no banho de serviço? Lógico que eu vou lá onde eu vou comprar Falei, Boca não tá mais bonito sem óculos Tá, mas às vezes fica assim, ó Qualquer Qualquer O grau dele é 3 e 75 3 e 75 Se tem noção 3 e 75 O que? O grau dele 3 e 75 É mais 3 e 75 Olha lá, Boquinha Olha lá, Boca Olha lá, Boca, tem que tá escrito ali, Boca Valeu, pai Você é bonito, hein? Deu lição Rapaz, vai ficar assim Mano, eu acho que os vendedores da loja avisam, mano É possível Porque eles ficam lá em cima no cinema E eles estão do nada correndo Mano, será? Eu acho Porra, os caras ficam aqui o dia inteiro, todo dia, não fica? Fica, porra Esse daí fica no cinema o dia inteiro O dia inteiro na porta do cinema Se tu for no restaurante lá no terceiro andar Ele já te pega Deite, esquece Não pode vir pra cá no date Esquece Ele foi sentado na frente do cinema De frente pro restaurante Nem fudendo Aí fudeu de mim Bora Quem não vai no carro Meu filho, né? Talarico normal O que? Gostou do tênis? Ih Já dá o de masculino pra ele É bonito, só achar lindo Qual? O vermelho Deixa eu ver Eu comprei um Qual que é? Aquele da minha querida Eu ia na Louis Vuitton agora Vai na Louis Vuitton lá, pô Tá duro? Tá duro? Tá duro? Tá duro? Tô Tô Não, tô falando Tá bonito Tênis Mano, esse tênis é uma merda É muito feio Eu não gostei Tênis boi, pô Gostei, amei Depois do pé Oxi Passei óculos Caralho 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 Foi enxergar a pedra pra ver bufo Caralho Ei Ei Tá com outra marca na testa por quê? Por que que você tá com outra marca na testa? Bora, vamos chefe De boa Vem, Boquinha Juta aí E aí Vem Qual o nome desse shopping aqui, pai? Vila de Mal Vila de Mal É, tá na live, tá ao vivo Tira foto Tira foto Tira foto Tá muito quente, cabrinho Tá muito quente Essa pegada aí Juta aí Vem, Boquinha Mais um Naquele mês Bernardo, Bernardo tá ali, ó Vem, cara Vem, cara Vem, chato Vem, chato Vem, eu troco Valeu, meu chato Valeu, valeu Tô de câmera hoje Tô trabalhando, né Marco tá agitando as coisas na casa Organizando Tá ligado, né, chato Reclama muito não Que eu tô de câmera fazendo tudo Aí, Boquinha Outro paparazzo Não, tá reclamando Acho que não, né E aí, chato Tá reclamando Eu tento filmar tudo ao mesmo tempo, né Eu não perdi a essência Não perdi, não perdi E cadê o tripé, cabrito? Tripé, porque fica girando melhor aqui Eita, calma aí, calma aí Tu vai de Uber, tá? Claro É Você, Gélio Você, Gélio e Rabicó de Uber A gente vai pra onde? Uber Ei, você já Papo de amigo? Já devia ir pra lá, pô Já vai indo pra lá Que a gente tá indo pegar o carro pra cá Os Uber não entram Qual é o endereço? Eu tenho endereço aqui Por que não cheiro pra lá e pra cá A gente vai pra onde? Segue o caminho, relaxa A gente tá resolvendo o cunho Cadê o presente que eu te dei? Eu vou mostrar aqui na live A mala dele Que cheiro é aquele na mala, mano? Que cheiro na mala? Fedor do caralho, mano Os bagulho que você jogou Tem alguma coisa que vocês botaram lá Fedendo muito Muito, muito Não, mas é cheiro bom É ice, viado Se for o ice Irmão Não é, não é meu Benatti, que era polícia Ele ia saber o que era ice Tem cheiro de maconha aquilo? Caxixe? Não Então não é meu, então Não é das minhas coisas Cheiro de azote É, na hora que eu entrei no carro Eu falei a mesma coisa Cabrito, segura aqui Tu botou errado Vamos, porque ele botou o meu belo É verdade Eu lembrei Tira ela, tira ela Eu vi De manhã câmera Vai, mano A gente vai ficar aqui batendo bota com dois pão Vamos embora Calma aí, calma aí Vai embora, seu Cordo Cabrito, dá pro boca a câmera Vai, vai, vai Valeu, valeu Valeu, inseto Tá todo torto, só o ar É o que? Agora eu não posso mais conversar com o chat É brincadeira Tudo é muito João faz tempestade e copo d'água Eu conversando com o chat Tá bom, deixa eu conversar com o chat Bora, Benas Cadê o Alex? Sabe, cara Vai, ó Vai dirigar lá Vai porra nenhuma Eu profissional nessas coisas Toma, caralho Sai da frente também, vai você Vai Você vai no shopping comigo Por quê? Porque eu fiquei no shopping com vocês esperando Mas por que você não comprou nada aqui? É a mesma coisa? Não é não Lá tem mais loja feminina Toma, porra Levo vida de empreguete Eu pego as sete Minha semana é muito nova Quero viajar Eu comprei casaco da sua bunda Que eu comprei casaco Benete, pega logo o John Minha segurança ali Benete não sabe Mas quem tá pagando o salário dele sou eu Pior que é mesmo Você e mais cento e setenta influências Opa O nosso café dentro do carro Eu acho que é isso aí Mano Tem alguma coisa que tá fedendo aqui Aqui tá muito vermelho Por que será? Por causa da bolsa Você não me ajuda, senhor? Tá fedendo alguma coisa aqui Tem que tomar um Fazer uma marquinha, né? Fazer uma marquinha? Ô, Boco Vamos fazer o seguinte Tu vai tomar o pau Tu não gosta não? Mas isso aqui não tem nada a ver com marquinha não Não, eu tô falando que você tem que fazer uma marquinha, não é melhor não? No corpo? Aham Por que? Ué, você não gosta não disso? Tá escutando, mas eu tô falando que é brega Mas por que o quê? Por que você quer que ela faça a marquinha? Qual a intenção? A autoestima dela É só pra uma pessoa ver, não é pra todo mundo ver não Ela tá com baixa autoestima? Ela falou pra você alguma coisa nesse sentido? Eu tô com a marquinha, mas ninguém vê Ah, entendi Agora eu entendi Vai pro outro lado Eu vou até aqui na frente Ah não, o Bernat vai, né? Vai pro outro lado Vou pro outro lado Segura aqui a sua boca Segura aqui o quê? Vai me desrespeitar? Pronto, aí virou meu pai agora Não, já é, pô Desrespeita aí Daqui a pouco a gente resolve No off Fora de live a gente resolve Vai me bater? Não, claro que não, pô Vai me desrespeitar? Vai vitimizar? Valeu, Babau Isso Valeu, Babau Valeu, vai se vitimizar? Valeu, Babau Vocês viram como é que ele falou comigo, né? Valeu, Babau O quê que você falou? Pela boca É, valeu, Babau Deixa eu segurar a câmera Bota aqui no tripé, inseto Não, deixa eu segurar seu tripé O tripé é toda a chave do gente Chave do jet, perdeu 1.500 conto, rapaziada Eu tive que pagar na chave E ele não te pagou ainda, né? Tem que me pagar Pode mandar no meu fixe Tem que me pagar 1.500 aquela chave Nem estornou ainda Ele 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 não precisa de chave no jet, não Do nada a chave voou Bufo, Kardec, não acha mais E como que parou? Parou do nada Foi diminuindo a velocidade Aí ele me olhou com aquela cara de bunda Pff Ô, Negus Mentira A chave soltou, Negus Não, ele não viu, eu que vi que a chave soltou Sabe por que que soltou? Além de não estar no braço Ele ficava ficando em pé Aí o colete agarrou na chave Ei, filma Deixa eu filmar, ok? Fala Além do... Da chave não estar no braço Ele com o colete ficava em pé No jet agarrou no colete Saiu Ficava no mais Ninguém viu mais a chave E aí? Ele ficou melhor Com aquela cara de furico Ô, Alex E agora? Falei, agora? Agora se vira, irmão É porque eu odiou Odiou E aí? Que nada, velho Não, dá a tua versão aí Não tem versão não, pai Mas calma aí Ontem, eu não sei se vocês viram A gente acordou boca De uma forma inusitada, chat Mas explica o porquê Tem que mostrar Calma, eu vou mostrar primeiro Como é que foi Primeiro pra vocês entenderem o drama Até a noite ele ficou puto Puto, puto Não sei se vocês acompanharam os stories, né? Vai ter volta, viu? Ué, ué, como assim? Vai ter volta aí, Lalei Durma naquela cara Pra tudo isso Eu fizer desgraça Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó Bom dia, ó Bom dia, ó Ó Eita, meu bracito Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho A gente tá em guerra, rapaziada É porque o Joe tá domino com a mulher Se você não faz domino com a mulher Você tá mudido Calma, calma Aqui, ó Eu sou um cordeirinho É isso, calma Ai, deixa eu te contar aqui, rapaziada Realmente, a gente mostrou só uma foto aqui Não, Joe, explica aí a situação Não, deixa eu contar Aí, ontem Me acordaram Aí, Joe, como ele é esperto Se trancou dentro do quarto com a mulher Eu falei Não vou acordar Não com a mulher Aí, esse daqui Ficou parecendo uma rapariga Calma Mas vai ter viagem nossa Que vai estar só eu e você sozinho Relaxa Parecendo uma rapariga Boca Boca Deixa eu dormir Deixa eu dormir, mané Que amanhã eu tenho que dirigir Aí começou a babar meu ovo Posso dormir aí com você? Amém, amém, Jesus? Amém, amém Você falou Você tem que ser sujeitado Aí, Joe Aí depois ele falou Sabe o que eu vou fazer? Vou botar a Benate na porta Benate Hoje a noite é aqui na porta Se passar por você O que ele fizer comigo Acontece com você Fala, Benate Com a quadrada Não pode chegar nem perto Aí que é o Pelá Aí que é o Pelá Tu não é o Brabão? Alex, você fica gozando Com o pau dos outros Ele vai ter segurança Você não vai ter, não E eu vou pra minha casa É, pronto Você vai lá Mas vai ter volta, pai Não me liga, não O Alex O Alex É, vocês aí Espetem, Joe Aí, deixa eu dormir Aí, pegou o travesseiro Pegou isso Eu falei Vou ali assistir o filme Na sala Depois eu volto Quatro e meia Mas, tu acordou do nada? Não, eu botei o alarme No celular Caralho, tu foi na maldade, hein Aí, eu botei o alarme Quatro e meia E botar o alarme É na maldade Botei o alarme Quatro e meia Quando eu acordo Lá na sala Cadê o Alex? Lá em cima Quando eu abro a porta Eu vejo alguma coisa dura Hã? Que isso, mulher Botou um baú Atrás da porta Pra eu não abrir a porta Essa rapariga Ué, ele fez armadilha Pra escutar Quando você chegasse, né? Eu sou otário agora Hã? Calma aí, deixa eu entender um negócio Tu foi me ver no quarto Viu um negócio duro Como é que é isso? O bagulho até da porta Tava duro E você é espertão Falei, John Você é o cara mais pica do mundo Se você dormir no sofá Por que você não dormiu? Dormi, tu não viu, não? No sofá? Tava lá Aham, tava Sério? Cinco da manhã Eu tava lá dormindo E você, meu Alex O Deus perdão Um entrou no quarto E o outro foi lá Todo dia sai um malandro E eu estaria de casa E outra? Boca, rapaziada Pegou, passou a mão no cu No cocô E jogou no bigode do Alex Tá cheirando até agora Aquele bigode de merda E aí, Alex pediu ajuda Eu ajudei ele no spray Eu ajudei na ideia Ele pediu, pô Amizade Fala aí Amizade E o que você disse Que não pediu, né Sua rapariga, velho? Não pedi não Ele se sensibilizou Com a minha paga João, tem uma coisa Que ninguém filmou E ninguém conta Quem que tava chorando Lá em Búzios Chorando 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 Olha o neném Eu vou pro São Paulo agora Isso tu não conta, né? Conta aí, pô Fica tirando onda Fica tirando onda A diária dele Quem vai pagar sou eu Fica tirando onda Que eu vou pagar a sua diária Fica tirando Fica tirando Não, eu não vou pagar a diária não Ele tá caro já Já tá caro demais, Alex Já tá caro Já tá caro, amigo Valeu? Vai, besta Vou parar ali Tô metendo o pé Quero ver quem vai pagar Mas tem que renegociar Do dia 8 ao 13 Porque o budget de um vlog Empresas tá sem budget Deixa eu ver O que que o teu chat tá falando aí E aí, rapaziada Tem que diminuir meu budget? Búlga desumilde Búlga desumilde Tem que diminuir meu budget? Não, mas o budget Ali era que você tava 24 horas Agora não é mais 24 horas, né? Não, agora é mais de boa Mais de boa Fica Você vai descansar mais Entendeu? Vai ficar mais de boa Mas por que você vai negociar Por que você vai negociar com o dia E tava me cobrando a diária completa E não tava nem? Sabe por que? Todo dia sai uma alândia E o talho de cara Boa, Alex É boa Eu tô ouvindo Deixa eu falar um negócio do seu ouvido Deixa eu falar um negócio do seu ouvido Aqui, pra ninguém ver Não, eu não quero ouvir Por que você vai cobrar Vai negociar Com mim, eu botava no cu Posso falar? O que? Não, fala aí Mas aí você vai se aproveitar De graça Você não vai pagar Vai continuar com o amigo perto Vai precisar de mim Eu tô aqui, irmão Eu mesmo Eu mesmo já quero dizer Vai cobrar menos Pro joinha pra mim Não, não, não falei isso não Eu não falei nada disso não E por que ele decidiu? Ele falou pra negociar Vou negociar E por que comigo não deve negociar ação? Tu não negociou não? Não, eu paguei completo Aí é porque tu quis Porque eu vou negociar Não, não é isso não Não negociei nada não E outro, ele tava 24 horas Cuidando de você Porra, nem fala Tudo Tava dirigindo Ele dormia duas, três horas por dia só 24 horas uma porra Aí obrigado pela consideração, irmão Valeu Andou de lancha Andou de lancha Essa não foi pago de Foi lazer nosso Que o John me chamou Na amizade Mas, olha, você ficou 24 horas comigo? Porra? Tenho certeza Não pode Oh, Alex Não me lembro Não me lembro Deixa pra lá É, ainda bem que você também esqueci também Deixa pra lá, mano Deixa pra lá Onde que é Cavalcante? 24 horas no frigor Cavalcante? Ih, rapaz Esquisito Por quê? Quer ir pra onde? É onde vai costumbrar meu abadá Ixi, maria doida Não tem por aqui não, Barra da Tijuca? Vixe Isso é três horas e meia daqui Não, vê a Barra da Tijuca Não, então tá errado Tá errado É aqui no Rio, pô Não, eu sei Não é três horas e meia daqui Suou, pô Eles não... Abre aí Mas não é legal não Não é legal não Porra Abre aí, abre aí Abri aí Abri aí Abri aí Abri aí Abri aí Nossa, o alho tá voltando tudo da carne Passando mal Não, alho é fogo É gostoso na hora Caralho, mano Juro por Deus Eu tentei abrir Não abriu? Abri aí também Putana, pega a roupa de ar É o amor, né? É o amor Ô, 14km 14km Não, é perto Não tem Ubermoto não aqui então Pra levar Porque é mais fácil Ubermoto, né? Ô, aciona aí Cadê o Tota? Tota Tota vai levar ela de moto Que moto? É só o produto, não é ela O primo dele O produto é foda É o produto É o produto A camisa é o produto Não é? Não é isso? Nessa camisa? Então, é o produto Tá achando que alguém aqui vende alguma droga Para o produto Que isso, rapaz? Me respeitem Sou teu pai Eu tô tão bom Abaixa a janela, pai Negativo 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 Tira a mão Tira a mão Tira a mão Que princesa Que princesa Aí, John Vou agredir Chat, tô amando Chat E os caras com medo do meu conteúdo A gente vai pra balada Vai meter o louco Encher casa de mulher Chamar a tropa Todo mundo E ela vai tá lá do meu lado, né? Sempre Aí, ó Encher casa de mulher Ah, gente, não filmou Da próxima vez que for na fazenda Vai filmar Mano, chat A minha fazenda Tá ficando uma parada muito foda Eu vou filmar pra vocês E outra Não tem internet lá Eu vou ter que levar Starlink exclusivo Pra fazer live pra vocês Tava vendo tudo certinho Tá cheio de obra Tá ficando a coisa mais linda do mundo Vibe foda Boca Apostei com ele De ganhar mil reais Por peru levantado lá na fazenda Ele não levantou nenhum Mas correu atrás do peru, né? Corri Tem, 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 mas não dava não, rapaziada O bagulho, o peru Ele se abria todo Quando você chegava perto Ele chegava, ele fazia assim, ó Se abria todo Eu falei, aqui eu não vou, não Tem perto de acabar com a pistura Tem alguma coisa pra hoje? Dava não, rapaziada E cada peru era mil Dava pra você ganhar três mil Por levantar o peru Aí depois eu falei assim, ó Caraca, depois eu fiquei pensando Pô, era só abraçar aqueles perus Mas, mano, quando chega na hora A pessoa É, porque, tipo Quando eu vi o vídeo, eu falei Mano, tava fácil Era só eu pular e boa Mas não é não E ele cantando Chegando perto do peru Eu já não sei o teu nome É uma parada que tá acostumado, né, mano? O quê? Abraçar peru É, só... Opa! Eita! Eu adotei o seu nome Meu nome Minha mãe nem de você gosta? Não gosto Ela gosta de mim Queria falar muito não Minha mãe te ama tanto Ó, eu quando eu conheci a Mayara Eu falei pra ela que a única mulher Que eu tenho na minha vida, assim Que eu tenho que dar uma atençãozinha Pra dar uns beijos Uns pega que ela tá de acordo É a Diana Panta, né? Sim É minha mãe, 01 Quer dizer, minha mãe, 00 Aí tem Diana e Mayara Minha mãe gosta tanto de você Ô, John Pergunta pra ele O que a mãe dele falou pra ele agora no telefone? Tá com saudade de mim, né? Que quer morar onde? No Rio, mas... E quem é que fala que quer morar no Rio? O marido dela Aí minha mãe quer morar porque de você Ixi, morar como é dela, né? Minha mãe gosta de homens sarados Mais velhos Vou ser tudo Dá barba pra ela aqui, ó Porra Mais velhas E outra Aquele peitinho tá siliconado tudo Que deselegança esse lábio, viado Não, porra É que tá, porra Um bagulho elegante agora Ela tá na... Na humilda, na humilda Se tivesse caído, né? Outros 500 Agora tá durinho Tá mais duro que o seu Não Não é que o meu, não Não, não tem porra Não tem como, né? Mas tu não tem como, não Essa perna de punha Ô, Bernardo, tu conhece o Alex? Conheço, pô Ai, fica mal aí, né? Fala, fala o que você quer falar Fala Ele vai soltar É piadinho que você tá sério, mas não deu certo Ei, Bernardo, fala pra ele Vai desruar logo comigo o teu 01 É Alex quase bateu o carro cinco vezes Como é que você pagou o diário de um cara que quase te matou? Pelo amor de Deus, man Eu ia todo dia aqui, hein, boca Fiz a contação, faz o pique Todo dia Calma, Alex Ele faz o pique Mentira Ai, que mané que mentira Todo dia pedindo pique Todo dia pedindo, não aguentava Eu pego o teu Alex Tá passando alguma necessidade? De manhã cedo ele me acordando É bom, cara A diária de hoje, pai Eu falo, calma, Alex O job de vocês, vocês tem Vocês cobram a... Calma, Alex, calma Eu vou esperar vocês aqui no carro, beleza? Não, você vai com nós, pô Não, não dá não Vai com nós Aí, ó Como ele é? Você foi com ele, ele comprou roupa Ele só quer fazer o que ele quer Meu cartão tá contigo, mano Meu cartão tá... Agora deu a porra Você pagou com o que lá? Mas eu te devolvi, paizão Perdi a desgraça Perdeu Tá anotado Vamos com nós Tu vai com nós, pô Mas esse shopping é muito lotado Não, mas vambora Vai com nós ali rapidinho Conte a outra, boca Bora, pô Vem a galera que assiste nós, pô Vambora Não tem essa, não Vambora No máximo uma fotinha, oxi Agora pronto Virou estrela Bora Comprar a bola? Comprar a bola com a Maguidas aqui Bora, boca Vamos acabar aqui Puta, que parede Vamos sujar lá Aí, mano Caramba, bateu no carro do cara, mano Já tira daqui, Alex Não, mancada, mano Câmera mancada o que? Mano, vai discutir comigo? Eu tô esperto daqui, né, então Eu que sou o otário Então tá bom Alex Função de câmera é você agora Bora que bora Saúde, família Saudades Quem gostou de você, Alex? Vamos ver Vamos ver o que eles vão falar aqui, rapaz Ninguém gosta de mim, então, né? Você não é armado não, pai Vamos ver aqui Olha lá, geral mandando salve Mandando tu ralar Tá geral mandando tu ralar aqui Alex 01 Eu ralo Eu ralo Alex 01, boca 09 Olha onde tu tá, a distância que tu tá de mim Da hora Mete o pé, moleque Ah, show Entrada J Nossa, moleque Esse kids aqui Ele passou o cocô na minha cara Deixa eu filmar aí o bagulho Um bagulho certo Ele não aguenta ficar sem meu chat Não aguenta Não aguenta Deixa eu filmar aí, eu vou filmar Deixa eu filmar aí, ou bola rasteira Aí tá achando que tá passando batida Só porque eu já tô te filmando Dorme lá na casa, então Eu te fodo Vambora, mano, mano Fala, pai Com todo o respeito Vou logo gritar O Jornalvlog tá na casa O original Não mandou ouvir? O original Eu vou te levar no lugar Você vai ver o que eu vou gritar Pronto Vai ser nós dois gritando que nem o maluco Sabe o nome? Ah Praça de alimentação Parque, qual que é o nome? Qual que é o nome? Hot zone Hot zone Eu vou te ouvir Roda o Boca de 09 Vai ser nós dois gritando que nem o maluco Eu falo de um vlog que tá na casa Pronto Vai ser uma gritaria do crampo Boca de 69 Oxe, vai ser uma gritaria do crampo Ei, rapaziada Boca de 69 É, tem uma historinha dele aí Boca de 69 Tem uma historinha onde? Cadê a história? Eu não posso contar em live que é muito pesado Pesado Pronto Aí eu posso contar a história da tua mulher? E do Uber? É contigo mesmo Ah Aí eu tenho álibi Eu tenho as provas na mão que eu posso fazer pra você Ontem Boca foi na farmácia Ah, quem vou comprar, vou comprar, vou comprar Foi comprar tadalha e camisinha Quando chega eu aprendi Olha aí, olha o que eu comprei aí Olha aí Mas foi você que pediu pra mim comprar E o preservativo nada ainda Ah não, aqui ó, tá aí dentro Comprou lubrificante Foi o Alex Eu vou ter que te ensinar a comprar camisinha Mas nem isso tu sabe Mas com você, preservativo Eu aprendi isso na escola Tu comprou errado É 1% de eficaz Camisinha 10% de eficaz Ou é 0,1% de eficaz a camisinha Eficácia Rapaz E sua escola O que que você vai fazer Eita, tá fazendo o que? Não, tô não Tá barulho Ô Biala, já vira essa câmera pra cá Você parou que tava fazendo o que, seu pau no cu? Vou parar de te ajudar Você não me ajuda em nada? Você não me ajuda em nada Ah, não, não, não Olha pra mim, meu irmão Você não pra gente Você tá cego, meu irmão Aqui, eu tô aqui, ó Ajuda sim Ajuda e faz o negócio todo E outra Nós montou a parada Você não conseguiu fazer direito a matemática Eu vou montar aqui na RJ Eu vou morar aqui na RJ Rapaziada, eu vou morar aqui na RJ Deixa eu tirar a porta ali com a câmera Fala, pai, boa noite Bom dia que o Jesus tá de moto, pai Ô Joe, cola aqui, pai Fala, pai Oxe, solta a câmera, hein Lógico, pai Cola pra câmera, meu irmão Calma, deixa eu tirar aqui com o cara aqui Vem você, pai Valeu, pai Vem você, pai Só no fruquice, filho Só no fruquice tirar foto comigo, meu irmão Qual o dia, qual o dia? Aqui Vou até pegar a foto com o teu, ó Lá na UI, filho Lá na UI, ó Cadê o registro? Foi esse ano? Ah, é, cara Marrentão Foi ano passado Foi mesmo? O que que tu tava na balada? Vem, o que que tu tava na balada? Tava com o Nobru Vem, tu, cara Vem, assim, eu tava com o Nobru Aqui, John Nobru no dia, ó Fala assim, tem que ir embora Aí tá os caras esplanando aqui o Nobru Não, tem que ir embora, tem que ir embora, tem que ir embora Meteu o pé Chegou lá tardando, mas duas da manhã já Sem dúvida Aí você X9, né, pai? Ah, então, lá Tem outro mês Agora não tem nada a ver Você X9, né, pai? Vai morrer cedo Vai morrer cedo, malado Eu anotei o seu nome Segura, agora segura Valeu, pai Fica com Deus, valeu? Olha, cara Rapaz Sustenta o quê? Falou que eu tava com você Ele posta Fala, foi ano passado E aí eu saio tranquilão Caraca, X9, meu Bruno A cara dura Diana só te deixou na minha responsa agora Aí, Diana Tava com o Nobru Oxe, minha mãe sabe, cara Eu não tava Porra, como eu ia estar na RJ Sem minha mãe saber? Fala A RJ é uma coisa Na balada é outra E tem o quê? Tem o quê? Eu já fui pra balada com você também? Ô, X9 Ah, você foi ver show do artista Foda E lá também eu fui ver show do artista Calma aí, calma aí Tá caindo a câmera, cara É, mano? Hoje foi Vou anotei o seu nome Ô, Fogo Vamos comprar um kit da Ciclona Não vou Já ganhei direito Aqui, ó Aqui, ó Já pegou Se pedir vem no mesmo dia Olá, moça Tudo bem? E eu quero ir da Praga Você é um amigo que é meio cegu Precisa de um óculos novo Vamos lá Escolhe o óculos aí Que eu joguei na água Perdeu Mas não sai no mesmo dia Eu tenho a prescrição Não sai Sai amanhã? Sai amanhã? Não Não sai amanhã? Mentira Não tem como Um dia não consegue? Óticas Carol Fundo de garrafa Não, mentira É tanto Fundo de garrafa 3,75 E outra Só gosta de antirreflexivo Antes não sei o que Tudo antes É que na verdade A gente não viu Nossa senhora E demora assim Pra óculos ficar pronto Não, demora Mais ou menos 3 dias É demorado, né? Porque não tem nem Ah, entendi Aí vai pra um lugar E vem Entendi, entendi Não, não manjo muito Não uso, né? Ele é dependente Ele é dependente Explica Na verdade Ele nem tem muito grau É porque Ele tem um astigmatismo alto Não pode ficar certo Então lente pronta Só vale dar dois Não é impossível Mas a gente Descomendou, Maia Que se fosse mais rápido aqui Já ia comprar aqui Já ia ganhar um cliente Mas agradeço Pelo seu serviço Tenha um ótimo dia, viu? Obrigado, Carol Tamo junto Ótica da Carol, né? Quero ir no banheiro É? Quero ir no banheiro E o E o seu salto? Aqui o banheiro ali Pode, além de saudar Vambora Vou trocar sua frase Vambora Vai lá, vai lá Vai aqui, pô Tem banheiro normal Não tem O cara pode entrar no banheiro Espaço família Família Vem, bota Não, não Valeu Não, o senhor Me é tarado Aí Espaço família Vai lá Emergência Fala que é emergência Eu anotei o seu nome Vai no outro ali Reto ali Aí Eu uso depois Rapaziada Mês três Eu e Boquinha Vem cá, bocadas Estamos indo para Madrid Assistir o jogo do Real Madrid Eu, racha e boca Convite do homem Vini Junior Livezinha na casa do homem Jogar aquele jogo Que ele é patrocinado É FIFA que ele é patrocinado Ou é EA Não sei o que É a mesma coisa É a mesma coisa É isso aí mesmo A gente vai partir lá Uns três dias Para a Europa Aquela livezinha de cria FIFA EA Sports E o inglês Como que é? EA Sports EA Sports E a outra parte? Renegades Como que é? Renegades EA Sports Senegades Meus filhos estão com saudade de mim Pai Pô Respeito Vai pra casa Me transferir então Pai Eu não estou mais na tua condição Eu estou te segurando Eu estou te segurando Aqui Não assusta eles Não assusta eles Você vai ver os filhos Rapaz Vira pra você Vira pra você Vira pra você Oi 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 Mano E aí pai Pode abraço Ô vamos lá Cortar o cabelo Pai Deixa eu ver aqui Não dá uma pensão Não dá uma pensão Mas agora ligado Pô essa câmera está embaçada Deixa eu passar aí Opa Aqui foi 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 Não pode ter É pode ter uma Não pode ter Não tá Estou falando com a minha família Aqui Para de mostrar a minha família Aqui ó Mano Aí Que vontade de bater Nesse moleque Mano Então você é agressivo Vontade Se bate em mim Deve bater até no É porque eu fiz Fora das câmeras Ele passou um cocô Na minha cara Você vai comprar o que? Salto Me ajuda Aonde? Na Invincielorri Invincielorran Qual nome? Invincielorran Mas vai ter volta Vamos no banheiro Vamos no banheiro Juntos? Um de cada lado Quer que eu atrase Sua bosta? Como é que é otário? Quer que eu atrase Sua bosta? É pra tu sentir O cheiro da minha merda Vamos lá Cadê meus filhos? Eu quero ver meus filhos Paga pensão Que você vai ver Não paga uma pensão Ô meu filho Não paga uma pensão Mas agora o filho quer ver Paga pensão pra você ver o filho Seu gigolô Safado Ó seu João Mas tava ali agora Te amo Te amo E a pensão O leitinho Que não paga Só falar no celular é fácil Pai pelo celular é fácil Só ligou porque tá na live Nada Meu pai falava isso mesmo Não tem nenhuma Não Por que? É carinho demais, né? Não, que eu não gosto Maiara, tá com as pipoca? Oxe Você acredita que Ela é uma das funcionárias Da Happy Bud? Tá com as pipoca? Para Para Você tá na maldade Tu tá na maldade Tá jogando a câmera assim Tá na maldade Tá na maldade Tá na maldade O rosto dela tá em cima Não tá embaixo aqui Tô gravando um look Tá na maldade Tem uma pessoa me perturbando aqui E a pensão Nada ainda Você quer indo com o Benat Me dá câmera pra mim Você quer indo com o Benat Eu tô gravando errado Que porra É sua filha aí, pai? É, mano Dá um preste com meus filhos Já tô dando a diária Eu te pago todo dia Eu te pago dinheiro É Eu te pago diária Quer ser padrinho? Quero Quer ser padrinho? Aí tem que pagar pra ser um padrinho Não, tá maluco Não, pra ser um mês em quando Pagar aniversário Levanta a câmera Oxe, mas o chat Diz que é assim Como é que filma, chat? Não é, filho? Eu te amo, tá? Eu tenho seu nome Anda logo e sai da frente Que eu tô filmando coisas que preste Você vai ver que não vai cair na mão Eu vou sem o chat Nós três aqui, ó Fala que a gente não quer conversar com ele Opa, aonde? Aonde? Vai sim Calma aí, solta a câmera Que sério Vai cair na porra de você Irmão Vai perder a missão Foca no seu progresso Meu progresso tá focado Eu anotei o seu nome Vai ficar na frente Vai ficar na frente Pronto Ah, eu quero ver o caminho Eu não acho Aí, achei Alex, Alex, Alex Tá maléu aqui, Alex Ó, a gente, bota a lente Que ele bota a lente, doutor É o homem do rio, é ele É? É, o homem do rio, tá muito buca-feio Por que que ele não botou a lente? Por que você não botou a porra de eu não dar a lente? Porque eu não sou, tô duro Tô liso Pega na parceria O arroba, o arroba, o arroba Tu vai fazer o merda? Caralho, esse de um idiota mesmo, mano Cê tá na frente Cê tá na maldade Aqui, ó Eu tô filmando a parada É, tá, Cê tá Cê tá na maldade É, né, né É, né Ó o jeito É, né Se você ficar de pombadura, é um socorro Pombadura Já aviso logo Só da frente É um socorro Fala, Bernadinho. Tudo bom? Olha aqui, filho. Sabe como fica grudado. Que raiva, fica grudado, que lindo. Quer dizer que... Quando o John fala pra tu falar as coisas, tu fala, né? Eu falei aonde? Não seria baba-ovo, não, o nome disso? O que o John mandou falar? Ele mandou falar o bagulho da lente aí, tu vai repetindo, tu pode repetir, né? Entendi. Eita, quando vai ser? Ali podia ser eu no lugar daquele cara, né, rapaziada? Eu amo meus filhos. E a pensão, não paga? Agora tem mais um filho aqui. E eu amo a pensão. É, me pagam, tá? É, Diogo tem que te pagar. Beijo, te amo. Aqui, ó. Aqui, ó. Calma. Aqui, ó. Calma. Meu Deus. Calma, não. Calma. Ninguém explodiu. Ninguém explodiu. Aí, boca, parceiro. Ô, papai! Tudo bem ou não? Como é possível? É flamenguista, pai. Eu tô com certeza. Eu tirei o seu filho, pai? Com certeza. Ela é mãe? Não. Melhor namorada. Valeu, puti. Valeu, viu, pai? Tem como tirar uma foto, puti? Hoje, só se for agora. O primeiro homem que eu peço pra tirar uma foto. Hoje teve jogo no Flamengo? Foi ontem. E aí? Que isso, cara? Tu fala que é flamenguista pra caralho. Ele não veio hoje. Foi ontem. Foi fã com o Botafogo. E aí? É o Pereira. É o Pereira. 1x0. E contra o Vasco. Ah, o Vasco tá entre eles. Os Vasco são fãs, velho. Vira pra você, companheiro. Vira. Valeu, viu, pai? Fica com Deus, amor. Onde, compaizão? Esse aqui é o cara. Um vídeo, um vídeo. Fala, rapaziada. Tamo junto, todo na área, viu? É o carro. É nóis. Pra cima. Vai pra tirar uma foto aqui, irmão? Vai pra tirar uma foto, companheiro? Valeu, viu, pai? Todo respeito. Faz vídeo também. Pode fazer vídeo, pai. Casal da Casa da Barra. Casal da Casa da Barra. Eu anotei o seu nome E o seu e o teu endereço Sei que você... Fala, rapaziada, do meu vlog Hoje vou tentar achar Alguém para dar 10 mil reais É isso mesmo que vocês estão ouvindo Alguém para dar 10 mil reais O que eu vou encontrar? Opa! É você, pai! O que? Ganhou! 10 mil, segue! Ganhou 10 mil! Você! Eu senti sua compactância! Ganhou 10 mil, pai! É o papo que eu tô aí, ó! Apareceu na live, viu? Papo reto, pai! Papo reto! Ganhou 10 mil, caralho! Hoje é o meu aniversário? Hoje é o meu aniversário? Mentira que eu disse o meu aniversário! É o último, pô! Hoje é o meu aniversário aqui! Então você caiu na pegadinha, brincadeira! Ah, ganhou aquele abraço! Pode ser uma coisa? Oxe, só se for agora! E aquele parabéns! Tô na live aqui! Parabéns para o meu parceiro! Como é seu nome? João Pedro! João Pedro! Segue o João Pedro no Instagram! E aí, galera do JTP! Caraca, velho! Pensa que ganhou 10 mil, né, pai? Pô, é meu sonho, filho! Porra, 10 mil, pera! Vai dar 10 mil! Tá na Twitch? Caraca! Tô! Olha aí! Twitch com vlogs, depois! Valeu, meu pai! Com Deus, viu, meu irmão? Valeu, Bocato! É nóis! Com Deus! E aí, pai? E aí? Com todo o respeito? Não, agora tem não! Solta! Então bota pra você direito! Pessoal quer ver chão, não! Oi? Valeu, mulher! Valeu, meu amor! É moral, mano! Valeu, irmão! Fica com Deus! Caralho! Bota aí, pai! João Pedro! É nóis, viu? É nóis, pai! É nóis, pai! Já faz um vídeo! Já faz um vídeo com o João Vlad! João Vlad! João Vlad! É só hidratante! Ah, não, isso aí é coisa de viagem! É pra hidratar a boca! Eu não gosto, não! Vai, é pra hidratar a boca! Eu não gosto de uma foto aqui, vou mandar lá pro meu filho! Oxe, pegando no meu pescoço! Claro, pô! Não foi! Oxe, cofre ali, rapaz! Eu vou ver qual é, né? Tu gosta? Nossa, caralho! Fala bem, né? E aí, Mariana? Vai comprar o quê? Tá passando pelo shopping só, né? Não compra nada! Não compra nada! A primeira loja de salto aqui também! Vamos, mano! Eu tenho que cortar o cabelo! Vai pra esperar, então! Não, eu já vou agora! Bora pegar o meu e eu vou embora! Não, vai levar eles! João não vai cortar o cabelo com nós, não, cara! Você não tem que deixar ele na casa, cara! O babeiro não vai lá pra casa! Que o babeiro não vai lá pra casa! Quer melhor? Cadê? Mas o babeiro do João vai pra lá também, velho! Dois babeiros com dois babeiros não se bate! É, é bem melhor! Boa! Pô, tá me conhecendo aí? Aí é malucada! Não, vai não! Bora lá, boca! Pra onde? Entra ali, né? Na resenha, vou mostrar! Não, vai lá! Vou mostrar aqui, ó! Vem com nós, pô! Vou comprar o tênis pra tu, vem! Vou caralho! De amigo! Ué! Só gosta de coisa de marca, chat! Queria comprar o tênis aqui, ele não quer! Cadê? Rapaziada, boca! Em vez de ficar aqui, nossa resenha aqui, ele fica lá fora! Aí vai reclamar! Que não consegue ficar ali de boa! Olha lá! Ele vai entrar já já! Eu chamei ele aqui pra ele ficar aqui, entendeu? Agora ele vai ficar ali, ó! Ah, eu gosto muito com você! Pê, pê, ele junta aqui, pô! Tá escutado? Oi, moça, tudo bem? Tudo! Adoro você estar junto! Tá bom, obrigado! Valeu! Tá bem? Tudo bem? De boa! Tudo! Ajuda a achar... É dois no Rio, né? É! Ajuda a achar um salto pra essa mulher! Eu gostei, mas a mulher tá levando ele! Não, 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 moça, leva não! Uma hora pra achar o salto! Ah, tô levando! Não tem outro? A mulher que me dá, né? Aí, ó! Vamos ter que negociar esse salto! Tira, tira! Bernardo, você tem que fazer um bagulho aqui, ó! Bernardo, precisa da sua peça! Não! Tira, tira, tira! Tira! Cadê ele? Vamos falar com o homem! E aí, chefe, tá bom? De boa, suave? Cadê ele? Ei, com óculos, tu é feio, mas sem óculos... Puta que o pariu! Tinha óculos, parece que tá de óculos, cuzão! Laboral mesmo! Papo de amigo, é que eu gosto de você, tá ligado? Mas vai melhorar, mano! Uns 30 anos melhora! Quando nascer uma barba, não... Mano, só esse bigode aqui não dá certo! Bora pra cá! Deixa eu ver! Nossa, tá foda! Tá bonito, tá bonito! Que nem a mãe! Tá sofrendo, mano? Essa mãe é gostosa? No mínimo eu falo que você é bonito! Mínimo, mínimo! Que ela é um... E jogou uma cirurgia... Sabe aquele... Tava meio assim aí... E pinou! Ouvi dizer, né? Eu não vi não, ouvi dizer, entendeu? Fica meio muxo, fica meio muxo, fica meio muxo! Faz a cirurgia! Eita miséria! Foi p... Fica assim! Repita isso aí, mano! Pensa numa morena! Ela vai vir pro Rio! Aham! Vai morar aqui, ó! Poxa! Chameira pra fazer, né? Pra cavagar comigo de cavalo! E aí, padrinho? Posso mostrar pro chat o cavalo que eu comprei? Chat! Comprei meu cavalo! Três, na verdade! Pega a visão aqui agora, do cavalo! Quer me dar pra cantar? Pega a visão! Pega a visão do cavalo! Tem três! Essa aqui foi campeã! Foi campeã! Bora! Vamos! Vamos lá! Calma aí! Já mostra! Vamos! Vamos lá não! Não tem essa não! Juta aí, boquinha! Foi! Valeu! Obrigado, gente! Calma aí! Bom estar! Dá zoom aqui, Alex! Dá zoom! Dá zoom! Ó! Ó ela aí, ó! Campeã! Entendeu? Lá na Holanda! Essa aqui é holandesa! Campeã! Ó! 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 Esse aqui é caro, viu? Pega! Gringa! Tem troféu! E os caras... Esse aqui já é outro! Esse aqui já é outro! Porque... É outra fêmea! Já é mais... Olha o tamanho dela! A altura! Diferente da campeã! Ó! A altura! Ó! Pega! Pegou! Pegou! Tudo fêmea e tá tudo com o neném! E aí o outro aqui, ó! Outra! Olha a mulher no lado dela! Ó! Que que é isso, meu Brasil? E aí? Bora! Vamos! Cadê? Aí, Boca! Quero que você tire a foto nossa aqui! Tira aí, tira aí! Tira aí pra eles! Tira aí pra tirar a foto! Tira a nossa... Como é que ele tá animado? Não é só! Tá enxergando, pai? Tá enxergando, pai! Tá enxergando, pai! Tchau! Obrigado, Guil! E presente a dois dias que você... Valeu! Parabéns aí! Parabéns aí! Fala, Chão! Tá enxergando, Guil! Tá enxergando, Guil! Qual foi? Tá enxergando a sua emoção dele, mano! Vai dar humildade também, mano! Desumilde, chama! Fala desumilde! É foda! Tira a foto do Guil! Fala, Antônio! Alegria! Alegria! Tu tá no Rio de Janeiro! Quero cortar meu cabelo, mano! Vai cortar, tá sem régua, deixa eu ver aqui! O cara não vai lá na casa, não? Porra, não vai! Fala pra ele lá na casa, ô Alex! E aí, Alex! Ele não quer contar com o Caio, eu que vou contar com o Caio! Vai pegar mal não dois barbeiros no mesmo lugar, pô! Não tem problema, ué! Não gosto de uma, eu gosto de outra! Não, é sexta, quinta-feira, o cara não vai sair de lá! Vai, hein! Vai! Vai levar ele lá, eu vou pagar uma saída pra ele! Vou pagar uma saída pra tu! Deixa eu te ensinar uma coisa na vida! O dinheiro morre muito! O Boca tá cansado, rapaziada! Correria tá... É sete dias! É sete dias de... Pra cadaria, mano! Sem dormir direito! E aí, Boca? Só tá cansado! Você vai recusar o tênis mil? Vou pra lá! Posso comprar pra tu? Quero ver tu usar! Pode comprar mesmo, mano! Qual o tamanho? Trinta e sete! Trinta e sete? Não é! Aí, ó! Fã! Aí, ó! Com você, filho! Levanta aí, meu companheiro! Agora tá vindo um barajó! Vai, gente, fazendo um sorriso! Que isso! Mas tira do Zul, né, Alenca? Foi uma pedaia! Tá perendo o Pará! Zul da porra! Rapaz! Não! Segue você que tá com o Zul! Vai lá, dá um presente pra mina lá! Vai, 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 vai! Rodou, rodou, rodou e não achou! Eu gostei de um único salto e a mulher tá levando ele! Aí a vendedora tá tentando convencer ela! Gente, de levar outro? Pra ela deixar eu levar! E ela não levar! Mas se ela birrou com aquele salto já, não foi com sua cara, acabou com tudo! Não, ela foi! Ela tem com a cara meu tamanho! É? Vem pra mostrar pro chat, pra lá! Hum! Chat, mesmo que vocês não gostem, fala lindo, viu? Aprenda! Com mulher, sim! Mesmo que a gente ache bonita ou não, porque é lindo! Viu, chat, viu? Já pegou, é? Já pegou! Não, vou só mostrar! Ela tá decidindo se vai fazer a boa! Qual? A moça que vai levar! Olha! Coisa chique, hein? É bem carnaval, né? Hum! 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 E aí? Tá vendo na outra loja, isso aqui? Hum! Aí você vai roubar dela! Deixa ela, deixa ela levar esse! Conselho, papo de amigo, deixa ela levar esse! Ela vai lá fora! Não, não vai lá fora! Não, não vai lá fora! Conselho de amigo, deixa ela levar esse! Que ele não vai sair da lá! Oi! Não, não vai sair da lá fora! Não! 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 Não, pô! Tá lindo, confia! Tô com o chat aqui em resenha! É resenha do chat! É o chat! Agora fodeu! Ah, eu me encrequei! Me encrequei! Tá lá, ó! Olha lá! Eu me encrequei! Ei, boca! Senta aqui! Eu me encrequei, chat! Calma, eu fiz uma piada, né? Mas ela vai levar, pô! Ela gostou, vai levar! Oi? E aí? Você tá preparado? Pra 2024? Começar a me chamar de pai? Não, não! Eu tô falando na moral! Eu... Olha pra mim! Olha pra mim! Aqui! Só escuta uma coisa! Só uma coisa! Só pra você não falar que eu não te avisei! Olha pra mim no meu olho! Olha pra mim no meu olho! Na moral, pô! Papo de sujeito homem, boca! Marquei o dia do casamento! Eu e o dia na planta! Tu que vai jogar a Rui! Vai jogar o quê, mano? Sério, pô! Por que quando bate essa hora você fica maluco? Então, cerimônia, tudo essa parada! É feio, mas salva! Lindo! É feio? Não, sem osso só! É feio? Uhum! O chato achou feio, foi? Acharam lindo! Tá com o Bracer! Você achou feio também? Não, tá lindo! Vou deixar ela usar coisa feia, mano? É sério que tá feio? Pro carnaval isso aqui, hein? Então, escolha um bonitinho! Eu não entendo de louco, mas será que tá bonito? Tá bonito! Tá bonito, pô! Se ela gosta é bonito! Não, mas você vai ser sua mulher, vai ser da feia? Consiga! Tá bonito! Como que vai ser a roupa? O chato achou feio? Mas como que é a roupa? Eu não sei como é que é a roupa! Bota com a roupa! Dourado? É! E aí, chato? Leva ou não leva? O chato falou lindo, 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 lindo! Bota no pé, vai! Coloque no pé! Vai ter que ir lá, porque ele tá pegando os outros clientes lá! Nada rapidinho! Depois que a gente deixar lá, eu corto a roupa! Eu vou lá também, pô! Com vocês! Depois eu corto! O Caio é meu zero um, pô! Ele espera! Ele já me mandou um cheiro com o Caio! Viu? Caio tá vendo a live! Eu não vou cortar lá com ele, não! Caio, eu vou cortar com o Caio! Tá certo? Tá certo? O Caio falou que tá lá no seu lugar! Deixa eu ver, vai pra lá, deixa eu ver, deixa eu ver! Rapaz, o salto é grande, viu? Vou fazer o tamanho! Hã? Rapaz! É feio? Não! Caralho, mãe! Ei, eu fui pra fazenda, eu e a Mara, a gente voltou todo picado, ó! Dá os dois, ó! Olha aí! Os mosquitos! Você vai com um copinho pequeno, vai! Aham! Quer que eu vou junto? Ajuda? Quer? Mas é pequeno, não cabe duas mãos! E aí? E aí, bom! Bonito! 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 Papo de abrigo, deixa a mulher levar! Não vai achar outro, pô! Eu só quero isso! É meu, tá bonito esse! Tá bonito, confia! Eu não sei como é que é a sua roupa, pô! Só é gigante, né? O cabelo é roxo e a opção é prata! Só é gigante! Normalmente o salto não é mais fininho! Não é mais fino! Não é mais fininho! Passando barra, né? De salto fino! Na passarela fica um monte de mulher de salto fino também! Não? Tô errado! Salto fino é normal no carnaval, não é? Não! Hã? Não! Não? Não! Não é como que dá um cat de fora, super, no salto fino, né? E eu... Curtindo dançando! Salto fino é pra que? Salto fino é pra que? Salto fino é pra que? Evento rápido! Evento rápido? Não tem jeito! Mas a mulher decidiu que ela vai levar ou não? Sim! Não vai comprar? Não! Vai! A mulher vai comprar, só tem esse! Ela vai comprar ou não? E não tem na outra loja? Caramba, a mulher, a mulher, ela não queria fringar com nada! A mulher ficou três horas no shopping, irmão! Eu acho que tem na outra loja lá, a mulher não quer deixar o bagulho pra ela! Bem-vindo à vida de casado! Tem que esperar três, quatro horas e vai sair daqui falando que ainda não arrumou! Não, mas tu é meu parceiro, tá junto comigo, né? Fala aí! Usa dinheiro! Não, pô! Eu tô achando outra, ela tá lá desenrolando! Ela vai levar, pô! Ela gostou! Eu não sei como é que é a roupa dela! Mulher, gente! Eu não sou mulher pra me vestir! Não sei nem me vestir! Fala pra mulher que eu pago o dobro no bagulho! Vê se ela deixa! Eu não quero vender! Eu não quero! Fala, com a roupa eu pago o dobro! Quanto é o camarote que a gente vai? Camisa 10! Ela vai aqui mesmo! O problema é dela! Fala pra ela, eu pago o dobro! Você não falou isso ainda! Ela na hora fala, opa, vou levar dois em vez de um! Fala pra ela, mô, escolhe dois e eu levo isso! Acabou! Gente, milionária! Fala lá! Fala! Fala lá, pô! E aí? Tá triste? Mas isso, isso é feliz! Dá um sorriso, vai! Dá um sorrisinho! Não! Fala, tu, chat! Deixa a mulher falar com a mulher, né, mô? Nós estamos resolvendo! Não vou entrar no meio! Que é, tipo, arrogante, né? Eu chegar e falar, ai, mô, só pago o dobro! Vem pagando! Fala pra ela escolher dois daqui! A gente leva aquele! Vem pagando o triplo, ok! Ela ia deixar o salto, mas aí, do nada, ela mudou pra tua amiga e ela me pegou falando! Vixe! Vamos embora! Bora, bora! Tem outra loja de salto aqui, moço? Tá lá, tá falando ali, tem lá, ó! Tem no outro! Amanhã ficou brava! Tá vendo como é legal? Esperar a mulher escolher o salto? É legal, né? Gostou? Tem que ir aprendendo já! Isso aqui é seu futuro! Faltam mais cinco lojas! Hã? Hã? Chate, não vai chegar na casa hoje ainda, hein, viu? Tem que fazer compra... Ô, tu vai ter que me ajudar a fazer compra ali, viu? Dá mais tempo! Vinha, eu tenho que cortar meu cabelo, vinha! Tá bonito, pô! Não tá, cê é louco! Tá bonito! Sério, vai nevar ele hoje? Vou, vou nevar, vou cortar! Vem! Como a gerente tava falando ali... E o salto? Ela falou que eu não dá mensagem! A gerente não falou que eu consegui? Ah, não, velho, tem que conseguir, sim! Caralho, mulher, sacanagem, né, velho? A mulher vai me mandar mensagem, você vai chegar pra lá? Então vai pra outra, né? Já vai em outra! Você quer botar o cabelo, vamos? Não, pô! Vambora, ele espera, hã? O barbeiro vai esperar ele, é o boca! O barbeiro vai esperar, pode ir em outra! Agora pronta, nós esperamos ele sempre! Pode ir em outra, vambora, ele tá comigo! Ele vai se emburrecer, ele vai ficar puto, ele vai ficar putasso! Mas nós esperamos sempre, né, Chate? Vai mais uma loja aí, sem estresse, sem pressa! Cadê o Alex? Eu lembro da piada! Não é no costeiro? Não, mas ele vai cortar o cabelo hoje, tudo vai acontecer hoje, tudo vai rolar! O que não vai rolar é eu treinar! O cara vai chegar lá 11 horas! Tem coragem não, na madruga? Tomar uma de burro, eu tô aqui na roca! Vou treinar, vou treinar, pô! Boxe, pá, fazer um aeróbicozinho! É aquele mano lá, o Nicolas? Não, outro! Ou, ou, tem que fazer um projetinho! Um UFC no Twitter falou pra gente focar três meses! Eu vou pegar mês tipo, três, quatro, cinco! Todo mundo! Todo mundo! Vai ser uma competição do BDJ! Não vai sair do Brasil, não vai sair do Brasil! A galera vai se virar! Você consegue? Pô, mano! O maior problema do foco é ficar três meses no Brasil! É, não viajar! Até dentro do Brasil! E aí? Até dentro do Brasil! Tá bem, meu mano? Boa! Rapaz, olha o ghost! Olha o ghost! E aí? Olha os ghost! É Playba! É, é Playba! Mora na Barra! Chegou rápido! Chegou rápido! Mora na Barra! Bora, junta aí! Tá bem, meu mano? Põe o fone aqui, olha lá! Pro Max! Chegou aqui pra nós! Mais um direito pra trás! Sim, entra aí! Uma fala! Fala! Cadê? Você puxa! Vai tirar mão comigo, pai? Direto da frente! Junta aí, junta aí! Vai deu mal, mal! Tá com a mulher em São Paulo! É! Por celebridade, né? Agora só fica em São Paulo! Não quer saber mais do BDJ! Só gravação com gente famosa! Você manda um salve pro Pedro Vieira! Aqui, ó! Você assiste a live, vai clipar da live! Salve, Pedro Vieira, seu vagabundo! Não coloque no shopping com seus parceiros! Salve pro Grandinho Max! Salve pro Grandinho Max! Eles mesmo! E o Sub, nada? E o Sub, nada ainda? Nada ainda? Quero ver se tu tem Sub aí, ó! O quê? Aqui, ó! É, duvido que tenha Sub! Nem pagou o Sub, ó! Nem pagou o Sub, olha lá! Olha lá, olha lá! Nem pagou o Sub! Pô, deleta a foto! Não, eu sou inscrito, cara! É, tô vendo, ó! Se inscreve aí, ó! Se inscreve agora, ao vivo! Ao vivo! Eita, rapaz! Toma! Aperta duas vezes no lado! Ao vivo! Ao vivo! Manda puxar o Bagode aí também! O Bagode! Ó! Aí, ó, chat! Ganhou o Sub, porra! Ao vivo, hein! Ao vivo! 8,90 fotos! Pega! Bora, vamos! Cadê? Junta aí! Bora! 8,90 fotos! Eita! Tá valendo, hein! Se começasse no vídeo o Sub! Se começasse cedo, já tava uns 800 reais! Se tivesse desde o começo, já tava com 800 pratos! E tão me chorando minha diária! Qual é a garra, rapaziada? Me ajuda aí, mano! Eles querem baixar minha diária! Não deixa, não! Pô, já tá chorando minha diária, mano! Tô na casa de 100, cai, tô chorando minha diária, né! Vamos embora, Zé! Eu quero que eu cortei meu cabelo, mano! Vou cortar agora! É, maldita hora, Zé! Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu! É, gente, eu tô na areia, Zé Léo! Quem tem que progelar o voto dele? Então, o Diogo gosta, ele faz trap, hein! Olha, não! E aí, tá bem? De boa? Junta aí, ó! Vai, meu parceiro! Valeu, tamo junto! Você também! Bora! Ó, nosso hipop está... É! Esquece! Trap Star e a Blaze pagando dinheiro na conta, faturando muito! Opa, viu lá no Fantástico, né, moça? Faz a passada larga, faz a passada larga! Tá cansado! O que aconteceu com esse moleque? Tá cansado! Sabe que ele precisa de uma coquinha gelada! Quer uma coca? Tá ali, eita miséria! Ali, ó, ali, ó, no Baldupo ali! Fiz lá no Baldupo! E aí, quem tá gravando terra? Fala, homem! Solta o sub! É nóis, cara! Ó o boquinho ali! É nóis! Tamo junto! Valeu, meu mano! É nóis! Eu tava vendo esse salve de shopping, eu perdi mal, aí... A tua mulher queria comprar coisa de mulher, que não tava lá, que tava na bosta, hein! Dos kits dele lá! Comprou e aqui também ela não achou, eu acho! Sumiu ela! Perdi a mulher! Ó aqui, a coquinha! Eu não posso ir com você, não! Então vamos agora! Eu vou! Mas o barbeiro vai fechando nove horas! Fala pro barbeiro esperar que você é o Boca! Eu não espero nisso, irmão! Espera, porque é você! Fechando nove horas! É porque sou eu, sou o quê? Viu? É Boca de 09, fala pra ele! Boa noite, meu amigo! Chefe, você tem uma coquinha aí gelada? Tem gelada! Não senta, não senta, não senta no supermercado! Fiz uma coquinha gelada, por favor! Beleza! Quer se assentar? Pode ficar à vontade! O Boca vai pagar nos stories! Pode ser? No arroba! Você manda... Liga pra dona em São Paulo! Vai jogar na... Vai na conta do André! Deus que me perdoe, né? Vai na conta do André! Vai na sua conta, André! Vai fazer a boa pros amigos, né? Vai fazer a boa pros amigos! Se você te auxilie cem reais na minha conta, eu faço pra você! Isso! Qual o Pix? Qual o Pix? Vai te auxilie mesmo? Qual o Pix? Qual o Pix? Não! Cem reais você falou que vai pagar uma coca pra mim! Eu quero orgulho de você pagar duas coca! Quer uma também! Três coca! Bernardo, quer uma coca? Quer uma coquinha, Bernardo? Não, Bernardo não! E o café? Agora você espera ele com os três, esse cara... Caraca, me chamou de caloteiro! Vou mandar mais cem pra ela! Vou mandar mais cem pra ela! Você vai pagar uma coca pra ela agora! Uma é pra ela! Mais cem! Porque ela achou que eu sou caloteiro! Quatro cocas! Quatro cocas! Não, três cocas e um café de minhas cobenáte! Um expresso! Tira um expresso! Expresso mesmo? Expresso! Vou mandar cem pra moça! Sério? Vou mandar... Só pra você pedir o pagamento antecipado! André confiou! André é brabo! Confiou! Já pegou a coca! Vou te mandar! Se você quiser passar pra ela, aí teu calotei a ela! Ali, ó! O Pix é só o dele! Calma, calma! É o quê? Bota aqui e não fala, porque tamo ao vivo! Estamos dando rolê, né? Olha aí, ó! Você segue o DioVlogs no Instagram? Toma 200. Opa, toma 200. Isso aqui meu parceiro me ensinou. Logo ele. Eu quero um presente misterioso. Já foi 200 o misterioso. Tá pago, André Luiz. Tá pago. Eu quero uma zero. Pega uma zero pra mim, por favor? Sim, senhor. Toma, vai bebendo. Em vez desse, troca. Não chegou não aonde? Pessoal café do velho. Você bota pra viagem? Itaú Unibanco. Ah, é verdade. Qual é o Instagram? JohnVlogs. Ele não segue, bicho. Mas vai seguir, né? Eu comprei o seguidor dele. JohnVlogs. J-O-N. J-O-N, V-L-O-G-S. Rapaziada, quem aí quer vender seu follow por 200 reais? Cada follow, 200. 9 milhões. 9 milhões e 1 agora. Opa, chefe. Não, é presente. Tá na conta do homem hoje. Uma água mineral? Pode vir água mineral. Pode devolver aí, ó. Presente. Prazer. Aí, ó. Hoje é só o dia. Peraí, que eu vou levar uns panetones. Calma aí. Era só água. Só água, velho. Não era só água. É de coração. Aí, ó. De coração, ó. Flamenguista, claro. Claro que eu sou. Olha. Foi o Flamenguista que deu. Ele é vascaíno, acredita? Vascaão. Eu sou vascaíno. Vamos lá, meu. Vamos. Vamos, cada hora. Bora, amor. Segura aqui, Alex. É isso que eu tenho que vir pra ela. Não, mas já ela foi parar. Pode, eu sei. Valeu. Valeu, Alex. Bom dia pra você. Vamos, vai com a casa. Vai, vai ficar aí. Então, deixa ele aí. Vamos embora. Porra. Não vou me estressar, não. Não vou me estressar, não. Pode me estressar, não. Pode me estressar, não. Depois tu liga, hein. Fica ouvindo. Ah, tá parado aí? Tá, cara. Tá, tropa. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Tem que achar a mulher que tem aqui. E aí? Caiu quem veio aí. Vai lá pra onde ele fica, rapaziada. Vai lá. Tira foto, eu roubei, hein, pô. Tira aí, pô. Tira foto, tira. Vamos correr, rapaziada. Aqui a gente tá atrasado pro barbeiro, hein. O barbeiro vai fechar. Olha, rapaziada da Barra da Tijuca aí, ó. Do meia, do meia. Que isso, né? Tu não tem cara de querer do meia, não, mano. Não tem, não, mano. Não foi. Não, mano. Não, mano. Não tem cara... Qual foi, gente? Não, mano. Tá da Barra. Não sou. Eu juro que eu moro no velho. Tu não é correria do meu. Aí, namoral. Vamos ali na Havaiana. Eu pago uma pra você jogar essa foto. Eu pago a ver? Eu pago a Havaiana, mano. Tem pra dar Havaiana aqui. Namora, joga essa fora que eu compro a Havaiana pra você. Essa aqui não dá. Essa aqui não dá. Essa aí não rola ainda. Essa aí não rola ainda. Do avô. Aí não dá. Uma Keane pra você. Cadê a Keane? Vamos comprar uma Keane e ele joga essa fora. Não é possível. Não dá, mano. Júlio. Bora lá, pô. Tem uma Havana, gente. Rapaz. Até eu sou mais do Rio do que você Valeu, é nóis Você vem, você vem Valeu Bora, junta aí Boa Achei que você tava com o sinal de Jesus também, rapaz Não, achei tatuajado O que eu ia falar? O estilo do Rio, é nóis Valeu, viu? Valeu pro cara aí Bora, tudo bem? De boa Vai, as três, junto Não, quero mais sozinho Sozinho Obrigado Obrigado Quer que eu tire? Quero Obrigada Bora, vamos, tudo bem? Valeu, viu? Obrigada, tá? Valeu Vamos que vamos Cadê meu pão? Esse aí E aí, tranquilo, vamos Podemos tirar a fotinho Bora, vamos Eu não sei, eu tenho que ver o celular Olha o outro lá Olha aí Deixa eu ver lá o meu longe Olha lá a Havaiana lá pro cara Não quer não, não quer a mina Ele não, ele não Ele não Obrigada, eu quero te dar uma comida Olha a sandália dele, velho Vou lá na barra Olha lá a sandália dele, velho Tira aqui, Maria Tá Bora, bora Valeu, hein, velho Obrigada, tá? Vou falar com ele Valeu Cadê, eu tô imitando, viado Eu quero ir embora, mano A mina dele, vai deixar a mina dele aí no shopping? Nossa, eu vou lá pro carro Tá panguando tu Que panguando, mano Aguarda Já tá desenrolado a parada, pô Só aguardar, pô O cara dando que nem um bobão no shopping A mina é dele, né, cara O dia que você tiver a mina Você vai entender também o rolê Eu vou lá pro carro e você se vem cair andando Tá bom Foda-se O quê? Quem xingou aqui? Eu Ah, então já é Vai lá, vai lá, vai lá Não, mas é pra jogar Pode ser Você que manda Pega a visão Tá na hora de lançar o do fusão, ó Mas tu vai ter que prometer que você vai passar essa porquê que precisa Alguém que precisa Eu vou te dar uma sandália, você vai jogar essa feira Mas aí, mas aí Não bate a conta, pô Não bate a conta, pô Calma aí, calma aí Deixa eu te falar, irmão Tem algum valor sentimental essa sandália pra você? É do meu dinheiro, velho Não, amém? Juro, juro, juro Fala amém, então Morreu, viu? Não, mas tu pegou pesado Mas tu pegou pesado Já até chorei Ele meteu um caô da miséria É, amém, amém, amém Então aí já é outra parada Era só tu falar que gostava do chinelo, pô Não é possível Era só tu falar que gostava do chinelo, pô Não é possível Era só tu falar que gostava, pô Pela aí, na baiana, João Isso é golpe Não, não Eu fiquei triste agora Fiquei triste Eu ia comprar, fiquei triste Estou vendo que ele vai usar Qual é, mano? Não O do dinheiro é mais sentimental É verdade isso aí que tu falou, não é mesmo? Não, é verdade Aí não, eu estou sustento com essa aí mesmo É verdade É verdade É verdade Fê bem, fê bem É mesmo? Não, então já foi Falei, vamos achar ela, mano Valeu, troca Valeu, valeu Valeu Liga pra ela aí Poxa, ela tá fora Do shopping? Do shopping? A alegria dele A alegria A alegria Entra aí, pô Nós tá aqui dentro Vamos descer, mano Vamos descer Ela já tá indo? Se perdeu Pergunta a porta mais próxima A porta mais próxima Manda perguntar o segurança Ah, já tá lá fora Já pedi embora Vamos descer Vem A gente, entrada J Manda ela pra entrada J Entrada J Bora Então, é só É F, G, H e J Tamo indo aí Não, vai pra J J Manda ela aí pra J Onde, cara? Onde, filho da puta? Aqui? Vamos descer aqui, Dione Bora, chico Vou pra trás Bora, chico Boa 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 Sabe O Zão, ela tá perdida Aça Mano, é só esperar Entrar da J Perguntar o segurança Entrar da J Então, a gente entrou Valeu, pai Aqui, Boa Ela tá pra lá Vem Pra onde, cara? É aqui embaixo Mas não tem saída aqui É por baixo, pô É reto, mano Não, eu sei, mas saída é sempre por baixo Aqui não tem saída Vamos lá, vamos Desce lá Aqui, ó Foi parar lá longe Tava fora do shopping já Caralá Ela tá totalmente Mas manda ela vir andando pra trás da J Porque a gente vai ter que ir lá e voltar Eu vou falar Pega a visão Caralho, não tem como ela se perder De dentro do shopping Tipo, ó É tudo reto Na fronte que ela foi Não sei lá Esse chapéu é grande, mano Não é possível Esse chapéu é muito grande É, aí eu tô fora do shopping Eu tô perdida Caceta, mano É que foi olhando as lojas Não se ligou no caminho Ih, loja feia do caramba Vou comprar Comprar a camisa Não, não, não Não quero Vamos botar aí Dá pra escrever o nome Alex Não, não tem como Com a camisa Alex, que eu te dou de presente Camisa, short Tudo daqui Com todo respeito Na moral Eu não vou usar Com a camisa, não Eu vou até fazer um quadro Não, vou fazer um quadro Porque tu me deu a moral Não, tu vai vestir hoje, Viena Porque essa camisa só não dá, mano Tu tem como Tá toda suja, mano Tá toda suja, mano Tá toda suja, ó Até o filho Toda rasbada Se você esqueceu que ele mordeu Comprar a outra Pô, do Vasco tu não me dá, né Pô, do Vasco tu não me dá, né Puxa, puxa rápido Do Vasco ninguém quer me dar, mano Pô Não, não entra aí não Licença Eu não entro, senhor Pisa no moço Boa Flamenguista Então Sou É o quê? Tu é baiano, mano Chinofóbico Falei que tu é baiano Você é chinofóbico Tu falou que é Flamengo Eu falei que tu é baiano Chinofóbico Só porque o time do Bahia é ruim? É preguiçoso que você ia falar? Não Ele perguntou de time Time Ou o quê? Só de teu time Agora tu quer virar o jogo, né É É É Não se for cortar o cabelo Tu vai ver Barbeiro Pica atrás Pica atrás Eu mando matar ele e você Pica atrás Desgraça, mano Vai ficar na régua Ô, vou pagar um açaí pra tu Você vai pagar Vou pagar Ah, tô falando que eu vou pagar Pode Tem lixo aí, meu chefe Obrigado, viu, velho Tem uma bota que eu tinha pra fazer Na hora Vou pagar um açaí pra ele, rapaz É lá no recreio do rebandeirante Puxa aí, homem Puxa aí, homem Porque o amigo tá liso O amigo tá liso Mano, a chuela O amigo tá liso, né, rapaz Aí eu vou ir embora com o cabrito, mano Então valeu, valeu Valeu Bora, João Vamos Aqui, menino Pode, claro Lógico, meu mano Vai melhorar, vai melhorar, rapaz Vai entrar na mente dele Vamos lá, vem andando, vem que vem Vem com a gente Deixa eu gravar Olha A gente tá bolando com o tio Aí, falei que ele ia voltar, rapaz Aí, o amigo aí Que voltar não voltei não E aí, pai E aí, meus gordinhos Tá bem? Agora Valeu, irmãozinho Obrigado, velho Vai entrar Caralho, como é que a mulher do dia se perdeu no shopping, mano? Que desgraça Que desgraça, velho Aí, aí Você dá aqui, papo de olho Bora ver a mulher bonita passar Vamos analisar Essa é feça bonita Essa é feça bonita Essa é feça bonita Apogre, azeite e azeite Olha aí, esse aqui vem de cima, hein, tuzão Olha ele Olha, olha Valor e gente Isso é aqui Isso é aqui Isso aqui Qual é, mano? Qual é, mano? Pode tirar uma foto de vestido? Porra, com respeito? Não é não, pai? Não é não, pai? Levanta aí Ixi, shot em cima do joelho Shot em cima do joelho, maloqueiro Chega aí, padre Claro, mano Aquele espique Aquele espicão Olha ele, olha ele Então aqui só tem tudo, pô Opa Ih, lá ele Deixa eu tirar aqui, mano Melhor Tá meio estressado, né? Vai, 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 não Tá tomando no chão, mano Vai, não, entrou Cala a boca Isso aí vem de Siena Bora, junto Nossa, que velho canto Sabe que ele é o John? Olha o cara aqui Fala, pai É, pai mesmo É, amor, é o respeito Costura Caralho, mano Olha que chapa às vezes, né, viado? Pô, por que tu mandou respeitado ou nada? Porra, tá tonto? Tomando o cu? Tá, tem, mas tem agora aí Segunda vez Segunda vez E por que tu mandou respeitado como se eu estivesse xingando o cara? Pega a sua visão, viado Não, para isso É, respeito É, respeito É, menina Tá brincando Tá brincando Tudo errado Pode tirar? Pode E aí, beleza? Valeu, hein, meu Valeu, chefe Lógico, mano Achou? Valeu, irmão Valeu, vai com Deus Mano, obrigado, viu Valeu, valeu Por que teu busco, por que teu busco acha que tá vermelho? É praia, cara Valeu Deixou a minha sem graça Bora É praia, mano Valeu, valeu, valeu Vamos lá, mano Tranquilo Não, não Deixa Vai virar primeiro Vamos lá, vai lá Vai virar Vai longe Vai longe Vai longe, pô Porra Porra Caralho 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 Valeu, hein, tropa Valeu Valeu Vai lá Vai lá Caralho 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 E daí o que? Tu me xingou duas vezes, não vou esquecer não. Tô te enxingando não. Caralho, ele entrou lá. Ah, tá casado. Eu sei porque eu fui conversando de mulher com você, mano. Ah, eu sou teu pai, conselheiro, né? Eu tirei meu cartão? Deu. Mano, entrada da joca. Cadê John, mano? Sumiu, mano. Olha isso. Vamos pra entrada da joca. Vamos pro carro. Tá me ligando. Olha lá, olha lá. Não enxerga de longe. Caralho, tu viu aquele pitel que passou? Não reparei não. Não reparei não, você reparei tudo. Pano? É concorrente da Siena, mas a decente ali, ó, Braba. Esse aqui, ó, eu comprei lá. É maneiro. Não quero mais comprar roupa não. Tu vai? Não, se você quiser. Quero não, tô suado. Quero não, tô suado. Caralho, pode tirar foto lá? Bom, se for agora, pai. Chega aí, Danilo, tirar foto com o Boca aqui, ó. Poxa, eu pensei que aquela filha ali era sua. É minha, pô? Ah, é? Grande boca, pô. Fala aí, meu parceiro. Fala aí, meu parceiro. Fala aí, senhoras e senhora. Régua? Volta. Irita não. Irita não. Mandar a mano? Pega, cumpra a luva aqui no chão pra nós, mano, mano, e tu? Tem certeza? Absoluto. Eu não posso bater em criança. Caralho, eu que não posso bater em criança. É pra lá, mano. É Jota. É Jota, é pra lá. Tem mais um pintão ali, hein? A lana ali, de 0 a 10. Eu vou analisar pra sua condição. É pra sua condição? Não, pra sua. O teu porte? Pra sua. Que você é na tropa do Salomão. Tropa do Salomão, tem 7 mulheres. Risadinha de vagabundo. Qual é essa, Jota? Tá lá, tá lá. Joga na cara. Ai, meu irmão, você tá começando a me dar raiva de novo, hein? Sério mesmo? Ele vai pular e pular e pular e pular e pular e pular e pular, rapaz. Tem um motoboy lá no portão, ele veio trazer uma encomenda pra Mayara. Ele sabe que você vai receber ele. Ele tá lá no portão. Ó, Bernat. Tá armado, Bernat? Vixi, aí é perigoso. É, desce lá. Pra deitar com a arma na cintura, na barrigona aqui, é perigoso. Ó, ó a zoara de ferro. Por que essa zoara de ferro, assim, Bernat? Postura com a milha. Que postura? Vê se machuca. Aqui é meu casca de bala, né? Pô, como é que vai ser vingado aqui? Não se ele botou a tropa do pitbull na porta do corpo dele. Ele vai ficar na porta, lá. Que isso, Bernat? Como é que vai ser? Aí vai atrapalhar mais esquema, rapaz. Qual vai ser o plano? Plano B? Oi? Plano B, papo. Corromper o segurança. E aí? Corromper o segurança. Ah, molhar a mãozinha. Molhar a mão do Bernat. Ó, Bernat, vale tomar um cafezinho. Aí, Bernat, isso aí eu faço a festa. Tá recebendo, tá? Ele tá recebendo lá, tá? Tá, obrigado. Qual foi? O que é aquilo ali que tu fez ali? O quê? Aquele bagulho ali. Qual? Tá maluco? O que eu fiz? Escaldo. Escaldo. Você viu que se impressiona, mas ele falava. Não sei o que. Se apertar, tu peida, né? Se apertar, tu peida, né? Se apertar, cê peida. Tá te vendo, né? O cartãozinho? Ah, é, então. Eu tava tentando lembrar. Não acredito que você não pode... É que meu bolso tá frouxo. Faz com o teu sonho de cadê, ó. Ele cantou! E eu não comprei nada. Grita, porra. Cadê o solto? Grita. Não dá pra comprar. Só sempre. Volta, Jota. Liberdade, meu. E agora? Vai ficar sem salto? Vai ficar sem salto? Não, eu vou olhar amanhã de novo. Eu já não sei o seu nome. Júlio, você quer a vida de mulher. Júlio, tu já vai voltar amanhã. Vai com o Benat. Não, você. Nós temos live, filho. Você vai com a gente também. Eu? Nós temos live. Eu trouxe a live hoje. A gente vai junto. Amanhã a live não vem nada. Na chat, outros conteúdos. Cadê? Aqui, ó. Esse carro velho que a Alex alugou aí, ó. Carro velho não. Carro velho não. Fala se eu não te botei na boca. Carrinho é silveta alugada. Motora, passei pra baixo no rio. Deixei de patrão, né? Foi na frente. Benat tá de zero um aí na frente, cara. Tô deixando lá dessa mulher. Pode ir. Tô brincando. Logo você, boca de vegano. Vou deixar lá no meio. Lá no meio. Logo ele, boca de vegano. Se ficar de pomba dura, é socão. Barbeiro? É, vai no barbeiro dele logo. Vamos ver essa régua. Na moral, se o barbeiro deixar você feio, mano, eu vou zoar tanto. Mas não, pai. Tanto, mas tanto. Fala pro barbeiro que eu pago dois mil pra ele zoar o cabelo dele. Não, então bora do barbeiro do John. Não vai dar nada não, maluco. Não se tem mais pra esse não, rapaz. Fala pra ele, dois mil, dois mil, Alex. Já mandou um ad pra ele. Dois mil, dois mil pra ele meter o logo no cabelo do povo. É, vai sentar, chegar e sentar e cortar. Lá é ele. Já falei pro cara, pica atrás. Caralho, vou ter que falar com o Caio aqui, mano. Caio fez a boa, tá lá esperando até agora, mano. Caralho, eu falei que eu ia cortar pro Caio. Ah, mas falo, falo? Falei, mano. Falei há dois dias atrás. Calma. Caio, nós enrolou aqui, chefe. Tá aberto. Desculpa aí, mano. Os moleques já tá cortando com tu? Como é que tá? Não tem como marcar com esse bagulho todo dia, não? Eu vou cortar com você. Boca vai cortar com o cara aqui, aparentemente. Vai ser rapidinho, 10, 15 minutos aí que eu tô em casa. Eu já não sei o seu nome. Olha o que eu falei. Você que sabe, irmão. Mano, eu tô arrotando até agora o alho. Você comeu picanha com alho antes com alho? É, melhor eu ir pra casa logo, galera. Filé mignon com alho. Pão com alho. Meu bafo, agora o estadinho. Pão com alho. Não sei quem você gostaria de comprar alho. Tá não, velho. Minha boca com alho. Tá? Eu falei que tá. Não, o Caio tá não. Ah, o Caio, entendi. O Caio tá esperando. Entendi. Mas não tem mulher... Tem alguém cortando com ele lá ou... Acho que tem, né? Liga aí pra ver. Aí fala com ele e fala... Fala lá, gênio já tá lá. Ah, é foda. Gênio é foda. Gênio é foda. Aí, na moral. Gênio, cabrido. Aí, Caio, você cortou do gênio. Eu não vou cortar mais não, viu? Ninguém falou que era pra ele cortar, não. Pode cancelar. Fala que eu vou cortar com os crios aqui. Não, fica tranquilo. Eu tô cortando aqui já. Eu tô cabrito já. Todo mundo tá cortando. Todo mundo é foda, né, mano? Aí eu chego lá e tenho que ficar na fila. Olha. E outro, os caras não querem pagar, não, hein? Sério, eles... Chega sempre... Eu sou o último a cortar, me fudo. E outra, Caio. Quanto deu pra eles, viu? Pra eles pagarem. Cada um cuidar do seu piques. E o piques? E a música? Nada ainda. Vou botar uma baguinha. Caralho, mano. Na moral mesmo, eu preciso de um bagulho de estômago, tá?